O Rio Grande do Sul se destaca pelo número de agroindústrias familiares. São mais de 2.600 registradas. Injuí contabiliza 14 agroindústrias familiares, funcionando com o selo Sabor Gaúcho. O selo é uma garantia dada ao consumidor de que o alimento é feito com rigor e afeto, como toda obra-prima. Peças únicas, feitas manualmente, com rigor e matéria-prima de qualidade. É assim que também nascem os melhores alimentos feitos por verdadeiros artesãos nas mais de 2.600 agroindústrias familiares registradas no Rio Grande do Sul. Sem pressa, mas no tempo necessário para garantir que cada detalhe receba a atenção que merece. No meio rural de Juí, no Jardim de Casa, 14 agroindústrias familiares funcionam com o aval dos órgãos de fiscalização sanitária, ambiental e tributária do governo gaúcho. Dentro destas agroindústrias familiares, sob o crivo do dono, vão surgindo pães, bolachas, massas frescas, salames, queijos, mel, peixe limpo e sem escamas. É um peixe saudável, dá para se dizer, com todos os cuidados técnicos, estamos vigilantes de 24 horas junto com nós. Então, é um produto que dá para pôr na mesa e dizer, estou saboreando um peixe saudável, porque é produzido no município de Juí, nada de fora, tudo associado. Não compramos peixe que não for associado ou que a gente sabe que seja idôneo, o produtor do peixe. Com avental, touca e hábitos de higiene, pais e filhos estão envolvidos desde a produção da matéria-prima até a gestão do negócio. Como eu sou estudante de administração, então eu fico mais na parte de gestão mesmo, de calcular os custos, de calcular as despesas, no caso total, o custo por produto, a despesa total do mês, no caso, e até o controle dos pontos de venda que a gente tem, né? Como a gente vai abastecendo, então para a gente ter o retorno, a gente precisa saber quanto que a gente vende. Então, essa parte mais cabe à minha função, né? A lista de produtos é diversificada. Há diferença na cor, no tamanho e na matéria-prima. Mas se tudo isso ainda não for suficiente, o dono da agroindústria sempre dá um jeitinho para atender o capricho do cliente. Tem uma cliente minha que gosta de salame sem difumar, então quando eu vou preparar, eu já tiro fora e deixo sem difumar e eu levo para a minha cliente. Tem um outro cliente meu, de Santo Anjo, que ele vem e ele quer salame sem pimenta. Eu faço exclusivamente para ele salame sem pimenta e sem difumar também. A relação de confiança se fortalece no dia a dia. O cliente sabe quem é o produtor, conversa com ele, face a face, olho no olho, graças aos circuitos curtos de comercialização nas feiras, nas escolas, nos supermercados. Além disso, é muito comum ver o nome da família estampado no rótulo do alimento. Mais um motivo para se preocupar com a opinião pública. Não estou preocupado com escala, vender 500 mil, 2.500 quilos por semana. Estou preocupado em vender qualidade para o cliente. O cliente quer qualidade. Não adianta eu expandir meu negócio se não tiver qualidade. O selo sabor gaúcho significa que o alimento foi certificado e aprovado pelo governo do Rio Grande do Sul. Com o selo sabor gaúcho, então, ele passa a ter um certificado, uma garantia de que o produto passou por todas as etapas de fiscalização, tanto sanitária, ambiental e tributária, para poder colocar o produto dele no supermercado. Para conquistar o selo sabor gaúcho, o produtor deve cumprir certas exigências. O produtor é cadastrado no programa estadual da agroindústria familiar selo sabor gaúcho. A partir daí, ele passa por cursos de boas práticas de fabricação nos centros de treinamento da Ematerascar. O curso de boas práticas de fabricação é regulado pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para completar, a agroindústria recebe a licença de operação se apresentar laudo de potabilidade da água, alvará sanitário e licença ambiental, entre outros documentos. Contribuímos muito com o diálogo com os órgãos que dão os alvarás sanitários, para que a gente tenha mesmo uma produção que atenda à necessidade dos consumidores e que mantenha a identidade da agricultura familiar. Sem burocracia, comprar alimentos de uma agroindústria familiar no Rio Grande do Sul é muito simples. O Estado é o único do Brasil que possibilita a compra dos alimentos pelo bloco do produtor. É tranquilo. Da mesma forma como o Orte é trabalhado hoje, é tudo por bloco de notas do produtor. É tirado uma contranota, que se chama, e a gente faz o trabalho dessa forma. Então, tudo com nota fiscal. O produtor não tem uma indústria para emitir uma nota fiscal, eletrônica, por exemplo, mas é por bloco de notas, tranquilamente. Nós nunca tínhamos problemas com tributários quanto a isso. É bem tranquilo. Somente quem tem mão boa está apto a trabalhar numa agroindústria familiar. Mão, neste caso, significa habilidade, talento. Mas há outros sentimentos envolvidos no processo. Tem farinha, ovo, leite, açúcar no teu pão. Tem mais o que? Tem amor? Amor e carinho. Com certeza amor e carinho tem que estar juntos, senão não dá certo. O trabalho dos extensionistas nunca muda a receita que o produtor tem. Ele preserva a receita que o produtor tem, porque as pessoas, quando vão buscar um produto colonial, eles querem sentir o gosto que eles têm na sua história, do alimento que a vovó fazia, que a mãe fazia. Então, é isso. A Imater trabalha mantendo o gosto que tem historicamente no alimento. Tem algumas receitas até que são da minha avó, que foram para minha mãe e que eu aprimorei elas e agora a gente usa elas na agroindústria. Aprendi, porque eu gosto de lidar com isso em receitas antigas, de avó, da mãe, de tias, amigas. Ah, isso a gente foi criado, né? Vendo a mãe fazer. Pão no forno, daí, bem de geração para geração. Ijuí, o município das culturas diversificadas, oferece ao mundo alimentos únicos, feitos com rigor e afeto e preservados pela tradição. O suco de uva possui expressiva relevância econômica e social no Brasil. Pensando nisso, a Embrapa desenvolveu um equipamento para produzir suco de uva integral, com o objetivo de aumentar a qualidade do produto e também a renda dos produtores. Veja na reportagem como eles são produzidos e os tipos que estão à disposição no mercado. A busca por uma vida mais saudável exige mudanças em alguns hábitos. Pesquisas indicam que o consumo regular de suco de uva integral fornece um elevado valor nutricional. É um excelente energético e traz vários benefícios para a saúde dos consumidores de todas as idades. A primeira coisa que eu devo falar sobre o suco de uva é que ele tem propriedades extremamente importantes para prevenir doenças degenerativas como prevenir Parkinson, Alzheimer, câncer, demência e assim vai. Além disso, tem vitaminas como o complexo B, B1, B2, B6 e B12, ácido pantotênico, vitamina C, sais minerais que vai do cálcio ao zinco. Portanto, é um alimento extremamente importante para crianças e adultos. Informar a população sobre os benefícios do suco de uva tem sido uma tarefa do projeto 100% suco de uva do Brasil, realizado pelo Instituto Brasileiro do Vinho e Bravinho. As pessoas ficam bastante surpresas com os benefícios do suco, porque muitas não conhecem, não sabem a diferença do suco, não sabem que existem vários tipos de suco, então elas ficam bastante surpresas. E é uma bebida que também não tem álcool, então o pessoal pode servir para as crianças, levar no lanche. Então, o suco de uva tem muitos benefícios. Ao saber de todos esses benefícios, a população aumentou o seu consumo. De 2006 a 2015, a comercialização do suco de uva cresceu 600%. Se compararmos somente os anos de 2014 e 2015, na categoria sucos de uva prontos para o consumo, ocorreu um aumento de 30,5%, com venda de 118 milhões de litros. O crescimento no consumo ampliou também a oferta de produtos. Hoje, o Rio Grande do Sul é responsável por 90% da produção nacional do suco de uva. Mas estados como Santa Catarina, Mato Grosso, Bahia e Pernambuco também já estão produzindo. O suco de uva é um produto que está caindo no gosto do nosso consumidor, cresceu muito nos últimos anos. É um produto que hoje sustenta e ajuda a sustentar o setor vitivinícola, as empresas que agregam valor, já que é um produto que mais cresceu nas vendas nos últimos 10 anos. A legislação brasileira diz que um suco de uva tem que ter no mínimo 14 brics e não pode ter adição de água. Então, nesse sentido, todo produto que tiver água é considerado um néctar. Até o mínimo de 40% de suco de uva que tem que ter o néctar como mínimo. Então, esse é um produto que tem o menor valor agregado e é um produto que o nosso consumidor tem algumas restrições nesse sentido. Então, a gente não vê um grande crescimento na venda de néctar e sim no suco integral é o que mais tem preferência. Eu tenho plena certeza que o suco integral tem um grande espaço no mercado e acho que realmente quem investir em suco integral não vai ter nenhuma surpresa nesse sentido. É um produto muito, muito, muito apreciado pelo nosso consumidor brasileiro. Para auxiliar os pequenos produtores familiares a elaborarem um suco integral em pequena quantidade, sem agregação de água, a Embrapa, o Vivinho e a Monofrio desenvolveram o suquificador integral. O objetivo do equipamento é atender a demanda de pequenos produtores com bateladas de 60, 70 quilos de produto, de fruta, que possam fazer seus lotes com qualidade e atender o seu mercado da forma mais objetiva possível. Com certeza, esse equipamento foi desenvolvido para qualificar, aumentar a qualidade do produto, do suco de uva integral. Então, eu acho que vai fazer a diferença em relação aos outros processos existentes. O novo suquificador foi desenvolvido para a elaboração do suco de uva. Também já foi testado e aprovado para a elaboração de suco de outras frutas, como amora, framboesa, mirtilo e maçã. O suco de uva é obtido a partir das polpas e das cascas dos grãos da uva madura. Ao ser extraído, o líquido é naturalmente enriquecido com compostos orgânicos e minerais da própria uva. Ele é elaborado principalmente com uvas tintas americanas tradicionais, como Isabel, Bordeaux e Concord, e novos híbridos, desenvolvidos pela Embrapa. Ao comprar, o consumidor deve ficar atento ao rótulo dos produtos. As principais opções disponíveis são E um suco de qualidade É aquele suco feito de uva madura, sã E que tem as propriedades naturais da fruta Adição de água Ou adição de algum outro aditivo que não seja permitido por lei Esse suco, dessa forma produzido, não é um suco de boa qualidade Tem que ter, tem que seguir as normas da lei Na pequena propriedade de Xana e Sandro Valduga, no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o suco de uva ganhou um destaque todo especial na vinícola familiar. Vamos lá conhecer essa história? Bom, a gente sempre trabalhou com produção de uvas Vendimos as uvas para as outras vinícolas E 2005 pra cá que a gente começou a nossa própria produção Porque acreditávamos que elaborando os nossos próprios produtos A gente iria ganhar mais do que vender essas uvas para as outras vinícolas E por que investiram direto já no suco? A gente tinha muita produção de uvas viníferas e uvas comuns Não queríamos elaborar vinhos de uva comum para não popularizar a nossa marca Então decidimos ir para a parte de sucos Que é um nicho de mercado muito bom hoje no momento Nós conseguimos elaborar o suco e vender no dia seguinte, se for necessário Enquanto que o vinho há um processo em que a gente precisa ficar em caves, trabalhar em barricas E é um lucro mais a longo prazo E foi pensando em uma alternativa viável economicamente para os pequenos produtores Que tem interesse em produzir pequenas quantidades de suco integral Que foi desenvolvido o novo suquificador Daqui a pouco o cultivo de açaí da Palmeira Jussara Nativo da região sul do país É no próximo bloco Tchau 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 Tchau